Idosos e deficientes tinham até o dia 31 de dezembro para fazer o cadastramento, enfim, do Cadre Único, que é o Cadastro Único aqui no município de Rolindimura, mas segundo informações isso foi adiado. Mas quem vai confirmar isso para você é a Fabíola Caetano, que é responsável pelo cadastro aqui, que vai explicar melhor para quando foi adiado esse cadastramento. Fabíola, então é encerrar você dia 31 agora de dezembro, mas foi adiado. Isso mesmo, Mário. A gente tinha informação, conforme o decreto de 2016, que idosos e deficientes que recebam o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, tinham até 31 de dezembro desse ano para ser inclusos no Cadastro Único, se não, a partir de janeiro os benefícios já seriam suspensos. Porém, terça-feira nós recebemos, foi publicado no Diário Oficial da União e nós recebemos esse documento por e-mail, que o prazo foi prorrogado. Agora serão quatro lotes de suspensão. O primeiro lote de suspensão será a partir de abril. Então, os beneficiários têm até março para estar vindo, se incluir aqui no Cadastro Único. Quem não tem cadastro, para estar vindo aqui para não haver futuros bloqueios. Então, você que recebe o BPC, aquele benefício que não tem 13º e nunca veio ao CRAS, ou então o CRAS nunca foi na sua casa fazer uma visita, e você não tem um Cadastro Único, nos procure para que você possa regularizar a sua situação e não ter o seu benefício suspenso. Agora, Fabiola, final de ano, vocês terão um recesso aqui, na verdade. Isso mesmo. O prefeito aprovou um recesso para todos os órgãos públicos, a não ser aqueles que trabalham, que não podem ser interrompidos, mas nós aqui do CRAS vamos parar. A gente atende hoje e os atendimentos só voltam a partir da segunda, segunda-feira de janeiro, dia 7 de janeiro. Então, a partir desse dia, nossos atendimentos voltarão a ser normal. Essas duas próximas semanas estamos sem atendimentos, atendimentos interrompidos.